Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal Rubro Nego TV, direto da Bahia Marina aqui em Salvador para o lançamento, né? Ao melhor, o anúncio do patrocínio da BetSat e Esporte Clube Vitória Casa de Apostas que tem como Esporte Clube Vitória o primeiro time no Brasil a ser patrocinado pela empresa E claro, nós estamos aqui no lançamento, vocês estão vendo aí nesse momento algumas imagens sobre o lançamento Fomos muito bem tratados, graças a Deus, uma cerimônia muito bonita E agora fiquem com algumas sonoras, né? Alguns depoimentos de pessoas responsáveis por esse fechamento do contrato de BetSat e Esporte Clube Vitória É um momento muito importante para a empresa, o Vitória é o primeiro clube que a gente está patrocinando aqui no Brasil E a gente está com uma grande expectativa com essa parceria e muito feliz de estar podendo estar junto com o Vitória Ser o parceiro do Vitória justamente nessa volta aí para a Série A do Campeonato Brasileiro O BetSat a gente começou a operação aqui no Brasil em maio do ano passado, em 2022 Fazemos parte de um grupo de uma companhia europeia que tem outras marcas também, que operam já há alguns anos A gente recentemente, a gente está finalizando o nosso escritório, vai ser no Rio de Janeiro Demos entrada agora recentemente também para a licença Então somos uma das 134 casas de apostas que fizeram a solicitação da licença para poder fazer regulamentação Marlon, hoje o Vitória tem, né? Tem uns seguidores, torcedores muito fortes que comparação ao Badão e tal O que a BetSat está preparando de especial para o torcedor do Esporte Clube Vitória? Bom, isso me empolga bastante, dia 20 já no primeiro jogo em casa A gente está preparando algumas ações especiais para os torcedores A gente sabe a paixão que o torcedor tem pelo Vitória Então a gente quer ter essa proximidade também com o torcedor Então a gente quer estar aqui presente, quer estar fazendo algumas ações Quer estar beneficiando o torcedor com essa parceria A BetSat você pode encontrar hoje através dos canais do Vitória Hoje se você encontrar em todas as redes sociais do Vitória Tem os links ali onde você pode estar fazendo o acesso Você pode também acessar betsat.com.br também Que aí você vai conseguir entrar no nosso site e você poder se divertir com a gente A BetSat hoje ela patrocina alguns clubes da Europa A gente também participa, também tem patrocinado a La Liga Então a gente patrocina a La Liga e algumas placas de publicidade E a gente está tentando agora nesse ano de 2024 estar expandindo e aumentando Essa exposição de marca no futebol, principalmente no futebol brasileiro Onde que fica mais a nossa parte, minha parte Então a gente enxerga o futebol como um ótimo canal Para a gente poder estar fazendo reforço da nossa marca Bom, primeiro que só para postar aqui para a Nação Rubro Negra Quando eu assumi o clube, a camisa do Vitória tinha 500 mil de patrocínio Veja que coisa louca você viver com uma marca dessa tão forte Quatro vezes campeão do Nordeste, vice-campeão baiano Vice-campeão do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil Campeão brasileiro da Série B com 500 mil de patrocínio Era o que a gente recebia quando você somava todos os patrocínios da camisa do Vitória Nós evoluímos muito para isso Já na Série C a gente teve uma evolução muito grande Certo, hoje a gente pode dizer que nós estamos caminhando Para dois dígitos na camisa do Vitória quando você soma tudo É um número representativo Certo, esse patrocínio da Domastia, por exemplo Ele é o mínimo garantido aqui É dez vezes o valor pelo menos do primeiro patrocínio da Domastia do clube Então é um contrato que vai nos ajudar Que você tem um mínimo garantido, mas que pode evoluir Você pode chegar a valores maiores do que o mínimo garantido Eu tenho certeza pela força do Vitória Pela força da nossa torcida nós vamos chegar assim Certo, eu já vi muita bobagem em rede social Não tem valor, você tem o mínimo garantido Esse valor pode ser bem maior do que o mínimo garantido Então é importante para o clube Ajuda a gente a pagar nossas contas Ajuda a gente a melhorar a estrutura do clube de uma maneira geral Então hoje é um dia de comemoração É uma comemoração sim De um patrocinador forte Que o Vitória é o primeiro clube do Brasil Esse patrocinador patrocina o Fórmula 1 Patrocina outros plays Mas como o futebol, o Vitória é o primeiro clube do Brasil A ostentar essa marca A gente espera que essa parceria Seja uma parceria longa Que dure muito tempo E que a gente possa sim Seja bom tanto para BetSat Como para o Esporte Clube Vitória Temos um vínculo de dois anos Mas você sabe que hoje Patrocínio Master está igual ao treinador Depende do resultado É verdade Eles estão se mudando todo dia Quando você faz um patrocínio Master Você faz um patrocínio Master Que tem um valor de multa Ou seja Então a gente tem que esperar o desenvolvimento Que vai acontecer É um contrato de dois anos Nós chegamos como eu sempre cheguei com outros tantos Com uma Fatal Moda Com uma Uniagro Com uma Selen Todos que nós levamos para o clube Uma relação minha pessoal Com muita gente Nesse caso A marca do Vitória ficou forte Está mais fácil agora Estamos na Série A Está valorizada Embora esse patrocínio aqui Tenha sido fechado ainda Quando a gente estava na Série B Já começo agradecendo ao BetSat Que nos ajudou na Série B Ele nos ajudou na Série B Nos ajudou até a fechar o ano Então Por isso que eu estou dizendo Que é um valor mínimo Que esse valor pode ser reajustado Pode chegar ao dobro do valor mínimo Vai depender muito da relação É um contrato de dois anos Que a gente espera que dure muito mais Fábio Em entrevista ao GE Você falou de contratações Um ponta que estava praticamente acertado E também a prioridade de contratar um camisa 10 Já dá para revelar quem é esse ponta E o camisa 10 O Vitória já está com algum nome engatilhado? Sim O Vitória está com o nome engatilhado Tanto do ponta como camisa 10 Vocês conhecem Eu não posso divulgar enquanto estiver tudo certo Acho que no máximo Mais Sei lá Uma semana A gente fecha Só para explicar Que a gente precisou no primeiro momento Fazer reposição dos atletas que saíram A gente tem o Campeonato Baiano E o Campeonato da Copa do Nordeste Certo? Se você fizer uma análise Da base do Vitória Do Vitória do ano passado Que foi campeão brasileiro O Vitória ganhou do esporte aqui Ganhou lá Ganhou do Ceará aqui Ganhou lá Ganhou do Sampaio aqui Ganhou lá Ganhou do CRB aqui E perdeu lá Então nós temos uma base Que a gente considera Que é uma base muito forte Para disputar a Copa do Nordeste E o Campeonato Baiano Tivemos que fazer os ajustes Chegaram 10, 11 atletas No Vitória Para repor E a partir de agora A gente pretende melhorar O nível do clube Pensando no Campeonato Brasileiro Então Não é que a gente parou É que a gente agora vai fazer Uma coisa com bem calma A gente tem até a primeira semana de março Eu cheguei numa reunião Na CBF ontem Que ficou estabelecido Nós vamos ter uma nova janela Da primeira semana de abril Até o dia 19 de abril Que é uma janela Porque os clubes Os clubes Os campeonatos Estaduais Por muitos e muitos estados Ainda não vão ter concluído Até a primeira semana de março Então a gente tem que ter cuidado A gente vai ter essa primeira janela Que encerra na primeira semana de março Vamos ter a segunda janela Que começa na primeira semana de abril Até dia 19 de abril Que é quando você vai poder contratar jogadores Que estão jogando em campeonatos Que ainda não tem acabado E vai ter a semana de julho A antecipação da janela Nos prejudicou muito Porque a gente vem de dois acessos seguidos A gente vem de uma situação financeira Muito complicada Apesar da gente estar na Série A A gente continua na Série B Porque os recursos da Série A Só entram a partir de abril Mas nós fizemos um esforço muito grande Para trazer esses 11 atletas Montar um time forte Competitivo Para disputar o Baiano Para disputar a Copa do Nordeste E a partir de agora Nós estamos com a cabeça no Brasileiro A gente pretende trazer 5 jogadores Até o final da janela de março Certo? Para elevar o nosso nível técnico Pensando no Brasileiro Até então A gente pensou no Baiano E na Copa do Nordeste Em relação ao valor da camisa Em relação aos patrocinadores A gente sabe os valores mínimos da BetSat Tem a Fatal Model Tem o Uniagro O Vitória hoje tem vários patrocinadores A Selen exatamente Tem algum valor médio Que o senhor planeja finalizar a temporada Valendo a camisa do Vitória? 10 milhões Na Série B a gente chegou perto de 20 Eu quero fechar o ano com a camisa do Vitória Com mais de 30 milhões Essa é a ideia Para poder ajudar na Folha O dinheiro só da cota de TV Não dá para bancar Folha Para montar um time competitivo Fábio, o Barradão está em obras Várias obras Inclusive no gramado Inclusive no gramado E aí, primeiro jogo do Campeonato Baiano Vai estar a tempo de estar a 100%? Não sabemos ainda Tanto que está definida a tabela Em função disso Certo? Nós precisamos trocar 60% do gramado do estádio Certo? Tinha muita Praga Erva Daninha E a gente parou o gramado do estádio Se você for no Barradão Você vai até se assustar Mas é um processo normal Estamos trocando 60% Do gramado do estádio Somos um clube de Série A Temos que ter um nível diferente Certo? A troca já foi feita A gente está trabalhando Para tentar ver Se a gente consegue Para o jogo de sábado Não é isso? Que ele fique pronto Mas ainda não posso dizer para você A questão do gramado A gente está fazendo A obra do Encosta Foi uma notificação Que a gente recebeu Do Ministério Público Parece que esperaram Eu assumir o Vitória Para fazer todas as notificações Da vida De risco De deslizamento No fundo do gol Do visitante Nós estamos fazendo Essa obra de encosta Essa obra de encosta Já está feita Toda a parte estrutural Devemos entrar com a parede Nós estamos nesse exato momento Quem não foi no Barradão A obra A todo o vapor Da duplicação Da Mário Sérgio Da Artênio Valente O muro antigo Inclusive Boa parte dele já saiu As máquinas estão fazendo O estacionamento Também a todo o vapor É um canteiro de obra Nós vamos avaliar Mais para frente Para ver se dá Para a gente jogar Contra o Bahia de Feira No Barradão Fábio Você esteve recentemente Com o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues E a gente sabe Que o Vitória Vem enfrentando A dificuldade financeira Você solicitou Algum desses recursos Que o Vitória Já tem direito De campeonato brasileiro Campeão O que é que De recurso o Vitória Pode trazer Da CBF Nesse momento O Vitória tem O prêmio da subida Que ainda não recebeu Certo Nem só eu Como o Criciúma O Atlético de Goiás E o Juventude Não receberam Que é um pleno de direito Conversei com o presidente Evidente que ele retornou agora E começou do zero lá Tem que abrir conta de novo Fazer toque A gente tem na expectativa De receber esse dinheiro Até porque Esse dinheiro vai direto Para pagar O bicho da subida Dos atletas Que também estão esperando Receber esse dinheiro Para a gente fazer esse pagamento Certo Ele nos garantiu Que fique tranquilo Que assim que regularizar tudo Fazer esse pagamento E fizemos as outras solicitações lá Como por exemplo O Vitória é um time formador Esse problema do contrato Do primeiro contrato Ser apenas De dois anos Atrapalha muito o clube Veja que a gente acabou De perder um atleta agora Para o Botafogo E fizemos um acordo Para não ficar com zero E uma das razões é essa Certo A figura do empresário Eu não vou criticar O cara faz o trabalho dele Mas ele sempre puxa Para a sardinha dele Faz um contrato de dois anos Quando está perto do contrato Não quer renovar E o clube sai no prejuízo O clube passa uma vida Formando um atleta Então Fizemos um apelo Junto com outros clubes Para que isso volte a ser Cinco anos Para dar mais liberdade Segurança aos clubes Pedimos a volta Da Copa Nordeste Sub-20 Que isso melhora O nosso nível técnico E você sabe Que o nosso Foco é a base do clube Pedimos a volta Do Sub-23 Porque hoje você tem atletas Entre 20 e Sub-23 Que ficam perdidos E você acaba dispensando Todo mundo Fiz uma série de reivindicações Junto com todos os outros clubes Que lá estavam Agora aguardar O Edinaldo recebeu o apoio Lá de todos os clubes Da Série A e da Série B Das federações Foi uma reunião muito boa Até porque a gente precisa sair Desse embaralhado E a gente precisa olhar para frente Tanto o futebol brasileiro E o Edinaldo É um exemplo Para muitas e muitas pessoas Um cara que saiu Era presidente de um time De Vitória da Conquista Que depois virou Presidente da Liga de Vitória da Conquista Que depois virou Presidente da Federação Baiana E sucessivamente Presidente da CBF Conhece todos os níveis Do futebol brasileiro Futebol brasileiro hoje Nunca teve Tão Assistido Tinha clubes da Série D Da Série C Que não sabia nem onde era A série da CBF Hoje a igualitária Está em todos os níveis E o Edinaldo transformou isso A gente não pode Submeter Uma ação política Completamente Eleitoreira Porque o cara é nordestino Porque ele é índio E porque ele é o primeiro Presidente fora do eixo Rio-São Paulo Se retirar da forma que foi Então nós fomos lá Para prestar esse apoio sim Essa solidariedade Estamos juntos Porque ele foi